A importância é fundamental para a polícia, por quê? Se a pessoa tem um depósito, a droga, o que vai acontecer? A qualquer hora a polícia pode ir lá e dar a batida policial, porque eles estarão em flagrante delito. Beleza? Então, é estado de flagrância. Como também... Pode passar. Mas, guardar a droga também caracteriza o estado de flagrância. Se a pessoa tem a droga guardada em sua casa, no armário, no armário da cozinha, no armário do banheiro, na escrivaninha, ou como tinha o nosso traficante lá, o índio, que escondia a droga num curado, no quintal, ele vai estar em situação de flagrante delito. A polícia pode chegar lá e prender e não haverá os autoridades. Pode, inclusive, invadir o domicílio, porque ele está em flagrante delito. Nós já vimos que quando a pessoa está em flagrante delito, ele não precisa de ordem judicial. Diga lá, Graça. Então, quer dizer que a pessoa tem a droga guardada, certo? Independe da quantidade, para que seja caracterizado um crime de... Vou deixar... Nós vamos ver no final da... Agora, já já... Nós vamos ver os critérios que o juiz utiliza para diferenciar o uso da droga do tráfico de drogas. Um dos critérios utilizados é justamente a quantidade de droga. O local onde a droga foi encontrada. As circunstâncias pessoais do traficante, a pessoa que foi encontrada com a droga. Todo esse conjunto de critérios, nós vamos ver já já, são utilizados para diferenciar entre o tráfico e o uso. Beleza? Transportar. Pode ser feito através de carro, navio ou avião. Trazer consigo. É conduzir a droga dentro do corpo. Dentro da bolsa, uma mochila. Dentro do corpo mesmo. Tem pessoas que vocês sabem... Mulheres. Que engolem a droga, né? E viajam com a droga dentro do abdômen. A famosa mula, são as mulas. Para poder levar a droga, poder levar a droga para outros países. Trazer consigo. Ela tem que ter a intenção da traficância. Porque se ela traz a droga consigo para uso pessoal, nós vamos ter o uso previsto no artigo 28, e não o tráfico previsto no artigo 33. Tanto a conduta de transportar, quanto trazer consigo, são condutas permanentes. Portanto, também, nós vamos ter o flagrante dele. Prescrever. Qual observação que eu faço em relação ao prescrever? Nós já falamos, não custa nada repetir. Que prescrever é a única modalidade prevista na lei de drogas, que é crime próprio. Porque exige uma qualificação especial do sujeito ativo, qual seja, ele tem que ser médico ou dentista. Adquirir e trazer consigo são condutas que estão previstas no artigo 28, uso próprio, mas que vão caracterizar o tráfico, quando ele adquire para traficar. Ele traz consigo, não para uso próprio, ele traz consigo para o tráfico. Então, cuidado. Adquirir e trazer consigo poderá ser uso, mas, nesse caso aqui, nós vamos ter o tráfico, porque ele está traficando a droga. Ministrar não é, atenção, ministrar não é crime próprio, crime comum, porque qualquer pessoa pode ministrar, a mãe pode ministrar a droga para o seu filho, o parente pode ministrar a droga para o outro parente, enfim, então não é crime próprio, não se exige qualificação especial. E entregar de qualquer forma a droga é uma forma que o legislador utilizou para ampliar o horizonte desse crime do artigo 33 do tráfico. Lembrando a vocês que o adquirir, trazer, consigo e guardar, tanto estão previstos no tráfico, quanto estão previstos no artigo 28, que é o uso da droga. Para diferenciá-las, nós temos que utilizar, primeiramente, o elemento subjetivo. Qual é o objetivo do agente? Se era traficar ou se era usar para si. Beleza? Passe. Então, o artigo 28, agora sim, trata do uso da droga tanto faz se ele é viciado ou não. Bom, agora, vamos mais uma vez. Vou falar de duas coisas aqui importantíssimas. Meus amigos, o artigo 44, a lei de drogas, ele trouxe a expressa proibição nesses crimes aqui, do artigo 33, capítulo de parágrafo 1º, segundo, e artigo 34, artigo 37, de concessão de sursi, graça, indulto, alistia, liberdade provisória, e também a conversão das penas em restritivas de direito. Eu antecipo para vocês, como a lei é nova, de que, provavelmente, esse dispositivo aqui, algumas pessoas arruirão a sua inconstitucionalidade. institucionalidade. Por quê? Porque, como nós vimos na lei de crimes hediondos, embora a lei de crimes hediondos preveja a insuscetibilidade da liberdade provisória, o STJ tem decidido que o juiz tem que fundamentar por que ele não está concedendo a liberdade provisória. nós vimos que no sursi, o damasio de Jesus e o Luiz Flávio são contra, achando que o sursi é aplicável mesmo nos crimes hediondos. Por analogia, também é aplicável ao tráfico. Nós já explicamos também a questão do hindu. Então, todas essas situações valerão para, vamos dizer assim, questionar esse artigo aqui. vamos falar agora do artigo 28, parágrafo 2º, que são os critérios legais para o juiz decidir se o caso é de tráfico ou se o caso é de uso. Quais são os critérios legais? Olha lá, Graça, agora aqui, presta atenção, passa lá. Vamos lá. Primeiro critério legal, natureza da substância e a quantidade da substância apreendida. Não há dúvida nenhuma que se tratar de uma grande quantidade de cocaína, várias toneladas de cocaína, o cidadão não vai poder dizer que se trata de uso pessoal. O cara aprendeu 200 quilos de maconha com o cara. Ah, não, eu vou usar durante 20 anos isso aqui, não. Espera aí. Nem não é, né? Assim. Local e as condições em que se desenvolveu a ação. O local era comprovadamente uma boca de fumo. As condições em que se desenvolveu a ação. Tinham várias testemunhas que comprovam que naquele local era vendida a droga. Então, tudo isso será levado em consideração para a diferenciação entre o uso e o tráfico. Também circunstâncias sociais e pessoais. Circunstâncias sociais e pessoais. Caso do índio. Nós sabíamos que o índio era um cara traficante. Ele vendia droga na sua casa, no bairro, né? Tínhamos informações, testemunhas que sabiam que ele vendia droga. Ele já tinha vários antecedentes criminais, só que ele só conseguia ser pego como usuário. E um belo dia, o cidadão foi lá na casa dele, foi até o quintal e descobriu que ele guardava droga em um poço no quintal. E foi aí que ele foi preso como tráfico de drogas. Beleza? Interessante essa questão da tentativa. É possível a tentativa de tráfico ou de uso? Gente, o que vocês acham? Imaginemos que uma pessoa tentou exportar uma droga para fora do território nacional. Né? Tentou exportar. Não conseguiu. Houve aí uma tentativa de tráfico? Acho que só foi o tráfico internacional, né? Porque aqui já estou... Não, peraí lá. A questão do tráfico internacional será abordada na próxima aula. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Ainda que ele fique na tentativa de exportar a droga, ele já conduziu a droga. Ele já trouxe a droga para o círculo, ele já colocou a droga no depósito e essas condutas estão consumadas. Então, eu não vou colocar tentativa de tráfico se eu já tenho outros verbos do tipo que caracterizam a conduta como consumada. Beleza? não coloquem tentativa. Por quê? Ainda que uma das condutas do artigo 33, das 18 condutas, tenha ficado na tentativa, analise bem que com certeza vocês vão encontrar outras condutas que estão consumadas. Basta que uma esteja consumada para que eu caracterize o tráfico de droga. Beleza? Bom, vamos ver agora. Na próxima aula, nós vamos falar sobre as figuras equiparadas ao tráfico de drogas. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não. Não. não pode ser o tráfico de drogas. Se for? Não. Não.